Tinha 5 mil pessoas gritando o meu nome, ensandecidas, tentando rasgar minha roupa. Eu fiquei assustado, eu falei assim, por que as pessoas gostam tanto de mim? É justo eu perder 100% do meu conteúdo por causa de 10 segundos? Eu não acho que seja. Essa coisa de que política e religião não se discutem, isso é a maior bobagem. Política se discute sim, caralho! Como é que a gente não vai discutir a maior ferramenta de transformação da nossa sociedade? Eu mudei muito nesses 9 anos. No final de 2011, eu estava trabalhando numa produtora como diretor de animação e achava que era o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Quando já estava super bem acomodado, digamos assim, bem empregado, recebendo um salário bacana, super feliz com a minha profissão, veio o YouTube. E eu percebia que, eventualmente, eu tinha muitos atritos com alguns chefes. Se eu não respeitava aquela pessoa profissionalmente, era muito difícil receber ordem. Eu tenho um gênio muito forte. Acabava que, eventualmente, eu brigava, porque eu queria defender minha visão. Eu era obrigado a obedecer o cara. E eu falava, nossa, que bom seria se eu pudesse ser esse cara. Se eu pudesse dar a palavra final e decidir o que de fato entra ou não. E quando eu vi o YouTube nascer, eu percebi que ali existia uma plataforma onde as pessoas tinham total liberdade pra escolherem o que elas queriam que entrasse no canal delas. Então, eu cheguei num YouTube ainda muito primitivo. Como a galera gosta de falar, era tudo um ato. Ninguém entendia muito bem como funcionava. Eu não entendia como funcionava direitos autorais. Eu não sabia nem direito o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria fazer um canal com o nome Nostalgia, pra falar de coisas da minha infância. Porque era isso que eu queria consumir. E que não existia ainda no YouTube. Afinal, de 2011, era a época em que os blogs estavam bombando no Brasil. E as pessoas consumiam muito os blogs. E o que eu fiz? Eu criei uma conta falsa, um e-mail falso. E eu fui na área de contato desses blogs. E eu mandei e-mail pra todos. Falando assim, olha, eu encontrei esse vídeo aqui no YouTube. E achei mó legal. Acho que seria legal pra vocês postarem. O famoso paguei de louco. E aí eu fiz um vídeo sobre a TV Cruz. Falando dos personagens, dos desenhos que passavam. E mostrando os desenhos e tudo mais. Vocês lembram dos desenhos que passavam lá? Eram muitos. Muitos mesmo. Eu vou citar só uns que eu curtia mais. Timão e Pumba. Ratuna Matada. E aí, os dois blogs postaram. O vídeo deu super certo, né? De 200 acessos que eu tinha antes. Passou pra 50 mil. E aí, entendendo que deu certo. Eu já fui agradecer o blog por ter postado. E aí o blog falou. Ah, você quer fazer uma parceria? Aí, se é o próximo, eu já posto aqui de novo. E aí, eu fiz um vídeo na semana seguinte. Foi sobre a antiga Cartoon Network. Falando dos desenhos animados. Que eu gostava e etc. Pra minha surpresa, esse vídeo foi pra homepage do YouTube. Como os vídeos mais acessados. E acabou pegando 100 mil acessos. E é muito engraçado. A partir daí, nenhum vídeo no meu canal teve menos de 100 mil acessos. Eu não tinha ideia no começo. Eu achei que eu ia falar só pra galera que na época tinha 21, 22 anos de idade. Que era a idade que eu tinha quando eu comecei. Porque são as pessoas que assistiram os mesmos desenhos. Jogaram os mesmos jogos. Assistiram os mesmos filmes. Têm as mesmas referências. E eu lembro que muitas coisas, às vezes, que o Azaghal e o que o Jovem Nerd falavam. Eu não tinha vivenciado. Eu não tinha assistido. Mas eu queria conhecer. Porque eles falavam com tanto saudosismo. E com aquele brilho nos olhos. Que eu falava, caramba. Eu não conheço isso. E eu quero muito conhecer pra poder conversar com eles sobre isso. E aí, eu ia atrás. Pra conhecer. E quando eu me liguei de que eu estava fazendo isso. Eu falei, caramba. Se eu estou fazendo isso. Significa que eu posso, sim, atrair um público também mais novo. Que não vivenciou aquela época. Mas que tem muita vontade. E foi o que eventualmente aconteceu. Eu acho que pra mim caiu a ficha quando eu fui num evento em Manaus. Final de 2013, eu acho. E tinha 5 mil pessoas. Gritando o meu nome. Insandecidas. Tentando arrasgar minha roupa. Aquela coisa de popstar mesmo. E foi a primeira vez que eu tive contato com aquilo. Eu fiquei assustado. Eu falei assim, por que as pessoas gostam tanto de mim? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Eu não conseguia falar. E as pessoas gritavam. Aqueles números, de fato, se transformaram em rostos. E aí, eu lembro de falar assim. Galera, quem quiser ficar pra tirar uma foto comigo. Eu vou ficar até o final. E na hora as pessoas começassem a sair correndo pra fazer fila. E eu lembro que eu comecei a tirar foto 7 da noite. E eu terminei 2 da manhã. Quando começou essa onda de vídeos de história. Começou também a atrair um tipo de público diferenciado. Certo? Que é um público que consome conteúdos de história e tudo mais. Então é um público mais chato com algumas coisas. E tem que ser mesmo. E nessa onda, o que aconteceu? Se eu for fazer um vídeo sobre ditadura militar. É óbvio que existem pessoas no Brasil. Que não estudaram. Que não tem um conhecimento apurado. Que acham que a ditadura no Brasil não existiu. Que tem uma série de distorções. Em como elas enxergam a história. Que não condiz com a realidade. Então eu sabia que ao tratar da história. A gente sabe que a história tem sempre vários lados. Que você pode explorar. Não tem só um lado. Nunca tem só um lado. E nunca tem o lado certo e o lado errado. Existem pessoas que vão defender muito o seu lado. E aí eu comecei a virar alvo de alguns influenciadores. Que enxergavam só o seu lado. Eu fui exposto a um tipo de hater que eu não estava acostumado. Que é um hater que vem para descredibilizar o trabalho. E aí é complicado. Porque quando uma pessoa comum está assistindo o vídeo. Uma pessoa que não enxerga o mundo com esse filtro ideológico. Ela vai assistir o vídeo e fala. Beleza. Legal. Ele mostrou os dois lados. Quando ela vai ler o comentário. Se ela ler um comentário da pessoa falando. Ah. O Castanhari é um comunista. Não houve ditadura no Brasil. O que houve foram salvadores da pátria. Que salvaram o Brasil de uma ditadura comunista. E sei lá o que. O cara que talvez não tenha o discernimento para olhar aquilo. E falar. Nossa. Não sabia o que até era esse comunista. Ele pode ser influenciado por aquele comentário. Lidar com esse tipo de hater. Sempre foi muito mais difícil para mim. Porque aí eu me vejo na obrigação de ir lá e responder o cara. Não dá para ignorar. Como eu sempre ignorei alguns haters. Tem youtuber aí. Que hoje em dia virou o maior crítico do governo. Mas que há alguns anos atrás fez propaganda para essa pessoa. Defender essa pessoa como se fosse a própria mãe. Esse youtuber barbudo aí. Fez pelo menos mais de 20 vídeos ao meu respeito. Mais de 20 vídeos ao meu respeito. Eu nunca, nunca respondi. Eu nunca dei o gosto. Dei o gostinho dele. Sequer saber que eu sabia da existência dele. Porque o que ele queria? Ele queria que eu divulgasse ele. Que eu fizesse um vídeo me defendendo. Ao fazer um vídeo me defendendo eu vou estar assumindo culpa. A única vez que eu errei. No meu canal. Eu fui de cara limpa para todo mundo. Falei eu errei. Foi quando eu fiz um vídeo sobre a situação da Venezuela. Faltou eu pontuar uma série de outras coisas. Que eu não pontuei. Porque eu postei o vídeo muito na ânsia de pegar o momento. Eu deletei o vídeo. Eu fiz um outro vídeo. Retratando. Falando eu errei. Isso. A gente está vivendo também essa coisa dessa cultura do cancelamento. Que para mim é uma bobagem. Uma besteira. Às vezes a gente gasta tempo cancelando coisas que não deveriam ser canceladas. Ou que não deveriam sequer receber atenção. Quando tem pautas muito mais importantes. Existem pessoas muito mais importantes que precisam ser canceladas. Do que algumas que a internet gosta de cancelar. O que eu estou dizendo é que o cancelamento não é a melhor forma de lidar com o erro de uma pessoa. Você não vai ensinar a pessoa nada. Você só vai ensinar ela de que ao errar as pessoas vão te crucificar. E de que você não pode mais errar. Logo é melhor você ficar na sua. Não faça mais. Fica quieto. Não se manifeste. Não é isso. As pessoas têm que ser incentivadas a debater. Essa coisa de que política e religião não se discutem. Isso é a maior bobagem. A maior falácia. Eu não sei quem criou isso. Eu não sei de onde veio isso. Futebol se discute sim. É isso que deixa o futebol legal. Política se discute sim, caralho. Como é que a gente não vai discutir a maior ferramenta de transformação da nossa sociedade? Político não é o seu querido animal de estimação. Eu não sei por que não é debatido em escola. Eu não sei por que não faz parte do currículo escolar você estudar política. O que eu quero é que as pessoas saibam o que um presidente tem que fazer. Mas se as pessoas não sabem, elas não têm como enxergar que existe ali um problema. E o que eu puder fazer, e eu já pretendo fazer no meu canal um curso básico de política para ensinar as pessoas com uma linguagem simples, com animação, sabe? Com coisa que a pessoa vai olhar e falar, ô, tô vendo sobre política? Nem percebi. Porque elas precisam saber entender isso para não cair em discursinho de populista e de político aí que a gente já sabe que é o que mais acontece. Eu tenho um contato muito bom dentro do YouTube que me ajuda. O pessoal do YouTube sempre estendeu a mão para tentar me ajudar. Mas a verdade é que a plataforma em si, ela não foi feita para o tipo de vídeo que eu faço. O YouTube, ele jamais pode tomar partido pelo criador na hora de uma disputa de direitos autorais. Ele vai estar se comprometendo em uma série de processos que é impossível você esperar isso de uma empresa. E no meu caso, o que acontece, eventualmente os robôs pegam várias coisas no meu canal. Por quê? Um vídeo dos Beatles, é claro que eu vou ter que colocar músicas dos Beatles. Só que eu não coloco a música inteira. Eu coloco um trecho. Um trecho que não compete com a obra original. Sempre foi essa a questão da lei de Fair Use. Não pode competir com o conteúdo original. Eu crio um conteúdo original, um roteiro original, e eu vou populando com o que eu acho que tem que estar para melhor explicar o ponto. Às vezes eu perco o vídeo inteiro. Às vezes eu perco só a monetização. Para você ter uma ideia, diariamente eu perco cerca de 10 vídeos por dia, monetização. Só que qual que é o grande debate aí que os criadores têm? É justo eu perder 100% do meu conteúdo por causa de 10 segundos? Eu não acho que seja justo. Uma hora depois eu subi o vídeo do Egito para o YouTube, uma hora, ele perdeu a monetização por causa de 15 segundos de um vídeo da BBC que estava lá. 15 segundos. Ou melhor, eu não perdi a monetização. Ela foi inteira, 100% para a BBC. E eu não podia fazer absolutamente nada. E isso é culpa do YouTube, que permite que esse sistema funcione dessa forma. Eu entendo que é justo o cara que fez esse documentário receber por isso. E eu jamais iria reclamar para dar uma porcentagem disso para ele. Mas o que o YouTube faz é dar 100%. Até o meu vídeo, minha voz, o meu roteiro. É tão simples. É só dividir a monetização, sabe? Eu não tenho vontade de sair do YouTube porque eu já não faço mais conteúdo para mim. Não é para me satisfazer. Há dois anos surgiu a oportunidade de eu fazer a minha série na Netflix. Então ela deve estrear em breve. Acho que até julho deve estrear. Que é o Complexo Cury. Que eu fiz o nome em homenagem a Mary Cury. Quem é dono desse lugar é uma cientista. Uma cientista negra, de black power, empoderada. E essa cientista, ela deu um espaço ali para eu usar. Para dar as minhas explicações. E nesse complexo tem um zelador. Que é o cara que limpa lá. E é o Betinho. E o Betinho é o cara que é a conexão com esse público mais simples. Ele é um zelador que está fazendo supletivo. Ele é um cara que não teve educação e que agora quer aprender. Que eventualmente quando ele faz uma pergunta que eu não sei responder. Porque eu não estou me passando por especialista. Eu só sou um cara que gosta de explicar as coisas. Eu vou lá e desço no laboratório para pedir explicação para a Thay. Eu nunca entendi essa coisa da depressão. Eu era um daqueles para falar, é frescura, sabe? E o que aconteceu foi que dos 21 aos 24, a minha vida mudou completamente. Teve um puff. E é muito estranho para um moleque de 23 anos entender que já conquistou coisas que eu esperava conquistar nos meus 60, 50 anos de idade. Em determinado momento eu não tinha mais o que me preocupar com dinheiro. Isso mexe com a nossa cabeça. E aí, quais são suas motivações? A maneira que eu encontrei de passar por isso foi ressignificando as coisas na minha vida. Analisando as minhas directs durante um bom tempo. O que eu vi de pessoas vindo falar comigo, agradecendo por causa de um vídeo. Alguma coisa que você não sabia que você fez. Mas que fez toda a diferença para aquela pessoa. Quando você começa a ter acesso a esses relatos, a esses depoimentos, isso vai mudando um pouquinho a forma com que você enxerga a sua influência. E cada uma dessas histórias, para mim, tem um peso, sabe? Tão grande. E para mim é isso o grande estímulo. É o que faz com que eu continue fazendo o que eu faço. É saber que... Pode ser que eu mude a vida de uma pessoa. Saber que eu, através do meu vídeo, proporcionei isso. Isso para mim é... Não tem preço. E é isso que me estimula. É isso que... E é isso que me faz ter no banjo. Não tem preço. É isso que me faz... Não tem preço.